Com o barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar Às vezes partiram segundos, enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar, que os perigos se propetizam Com o barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou E faz barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar Quantas vezes enfrentei o perigo, no meu barco de sonhos sem grá Jesus Cristo remava comigo, eu me lembro em Jesus a remar De repente me envolve uma luz, eu entrego meu milênio a Jesus É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou E partimos pra onde ele quis, tem cruzes mas vivo e feliz Um barco esquecido na praia 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 Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia